olá bom dia boa tarde boa noite esse vídeo é bem legal vai ser flores vaso com plantas é cactos e outras plantas com flores bem lindo é esse jardim que eu filmei da mãe de Gilson bem legal ela gosta muito 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 de plantas e vocês vão ver e conferir como são lindos os cactos dela e as outras flores rosa tem pouco agora né mas é bem legal os cactos estão bem bonitas olha cada plantinha bonita e diferente né também elas tem espinho né tem uns cactos são bem agressivos um né você só pode ver achar bonito para cuidar delas tem que ter bastante cuidado nela também água nelas é bem pouco né cacto não não consome muita água né olha cada um mais bonito do que outro tem vários vamos assistir ver né apreciar quem gosta de flores plantas é bem legal e vocês que gostam de assistir os meus vídeos né se inscrevam curtam compartilhem e aquele joinha para ajudar no crescimento do meu canal eu sempre estou colocando os vídeos assim do jeito que eu sei fazer né colocando novidades esses cactos mesmo eu acho bonito eles várias pessoas gostam e vamos assistir bem legal e vamos assistir bem legal e aí e aí e aí e aí e aí Música 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 Música